Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui com resenha de alguns desodorantes sem alumínio que eu experimentei. Vou mostrar menos produtos desse vídeo para não ficar muito longo, mas ainda vai ter um outro ainda, porque adoro experimentar produtos novos. Alguns eu recebi, outros eu mesmo comprei, enfim, outros ganhei de presente. Por exemplo, esse aqui que é o meu novo favorito da vida que Ana Luísa, minha amiga querida, me deu. Ana, muito obrigada. É da marca Humble, ela trouxe para mim lá dos Estados Unidos. E gente, esse aqui é simplesmente o meu desodorante favorito da vida. Se você conhece gente que mora nos Estados Unidos, pode trazer para você, vai viajar para lá, peça para comprar esse aqui se você está em busca de um desodorante bom, natural, sem alumínio. Esse aqui, eu dei uma pesquisada online, ele foi, ele é por volta de 10 dólares. Não é a coisa mais barata do mundo, mas ele é grande e ele rende muito, ele é de bastão. E assim, esse aqui é de lavanda e manjericão. E ele é totalmente natural, inclusive o bicarbonato de sódio que tem aqui. Esse aqui é maravilhoso, gente, o único problema dele é que ele tem cera de abelha. Então eu não vou poder comprar de novo, porque sou vegana, mas assim, se você não tiver problema com isso e conhecer alguém que pode trazer para você ou quando você viajar, eu recomendo muito experimentar, porque ele tem só 5 ingredientes, que é óleo de coco, amido de milho orgânico, amido de milho orgânico, infelizmente a cera de abelha, um bicarbonato de sódio totalmente natural e óleo essencial de lavanda e de manjericão. Ele é assim, funciona super, super, o dia inteiro, você pode assim, nossa, correr uma maratona, sério, que ele segura super o odor, que vem bastante, deixa eu ver aqui, 70 gramas, rende muito, assim, você não precisa passar muito, eu passo uma vez só no dia, sabe, não precisa ficar repondo. E assim, amor. Além desse, eu experimentei também o desodorante da Orgânico Natural, que é aquela marca do creme dental famoso, né, esse aqui é com extrato de camomila e erva cidreira, ele é uma delícia, gosto, ele fala que tem proteção 24 horas, mas assim, não achei que segura tanto igual o outro. Eu, assim, eu pessoalmente, pra desodorante natural, pra mim funciona melhor Rolon, eu acho que segura mais, esses de spray, assim, chega uma hora que eu preciso dar uma retocada, sabe, porque começa a vencer. Esse aqui, ele é, né, sem alumínio, sem parabenos, é, a única questão dele é que ele é de spray desses que não dá pra reaproveitar, sabe, ele é, ah, esqueci o nome disso, quando ele é meio fundido aqui, sei lá, então não dá pra reaproveitar a embalagem, Então, é, tirando essa questão da embalagem, né, que tem essa parte de metal aqui, então isso dificulta um pouco a reciclagem, mas ele é bem gostoso, ele é por volta de R$29,90, R$4,30, não é muito baratinho, mas é isso, eu tô passando aqui os preços de tabela, né, no site das marcas, mas você encontra muitas promoções, enfim, vou deixar aqui embaixo links pra lugares que eu recomendo comprar, se alguém tiver interesse, e esse aqui, ele tem extrato de camoilha, erva cidreira, esse é vegano, não tem óleos essenciais, mas tem esse, os extratos, né, eu gostei, achei legal, mas achei que funciona, mas é um pouco caro, eu não compraria de novo, não, sei que eles têm um outro aroma também, então fica a dica pra quem quiser experimentar. E aqui agora dois que eu recebi, esse aqui é da Cativa Natural, de desodorante de aloe vera, com insumos orgânicos rastreados, ele tem o selo do IBD, de ingredientes naturais, ele também é vegano, e esse aqui, ele tem óleo essencial de melaleuca, e óleo essencial de ylang-ylang, então o cheirinho dele, eu adoro ylang-ylang, então ele tem um cheirinho floral, ai, que eu amei, amei, usei todo já, achei que ele segura bem também, ele tem um pouco de álcool na composição, então não é legal usar assim, quando você depila, né, logo depois, porque pode, né, dar irritação nas axilas, mas assim, amei esse, ele também não é a coisa mais baratinho do mundo, aliás, ele é bem carinho, ele é por volta de 45 reais, mas, é isso, gostei bastante, amei o cheirinho de ylang-ylang, então ele cativa natural pra quem tiver interesse em conhecer. E um outro que eu recebi aqui, foi um Rolon, da Tserran, esse é de lavanda, ele é importado, né, do, do, da Inglaterra, então acaba que ele fica com um preço bem salgadinho aqui no Brasil, no site, e diz que ele é 65 reais, caro, né, diz aqui que é proteção natural por 24 horas, e apesar de eu ter falado que eu prefiro Rolon, né, que pra mim dura mais, enfim, esse aqui eu achei que venceu um pouquinho rápido, sabe, comparando com outros que eu já experimentei, ele tem um aroma muito agradável, mas pra mim não funcionou muito, confesso. Além do óleo essencial de lavanda e do óleo essencial de hortelã pimenta, ele também tem óleo essencial de lavandinho e de camomila, assim, um aroma muito agradável, mas realmente, pelo preço, é, pra mim, eu não achei que funcionou muito, infelizmente. Mas, quem quiser experimentar, às vezes mora na Inglaterra, vai na Inglaterra, lá provavelmente deve ser mais barato, né, então fica aí essa dica também, vegano também. Já tenho vídeos aqui no canal sobre outros desodorantes sem alumínio, eu explico também essa questão do alumínio, mas, enfim, é o que eu sempre falo, cada um sabe de si, né, enfim, eu optei por não usar desodorantes antiperspirantes, né, que impedem a saída de suor, né, então todos esses desodorantes aqui, eles seguram o odor, mas você é sua. Então, tem aí um período de adaptação pra esses desodorantes mais naturais, mas eu acho que vale a pena, porque, enfim, tem toda essa questão com alumínio, eu optei por evitar. Bom, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma